É o Prince Cachurrada, gosto muito dessa vida Eu Daninho, tá ligado? Que ela gosta disso, né? Fogo no parquinho É mais um aí, Cleitinho faz Escama, bebê Saio no brega bregoso, que engaia do caralho Mas aqui em Recife é normal e geral faz Troca, troca de casal, geral pega um do outro E nessa cidade todo mundo é tudo E nessa cidade todo mundo é tudo Não quero te infressão, não namorar Só parei de trair depois de terminar Me relacionar, isso não vai constar Namorar não dá, não, não Não falamos por aí, bagulho sério, não se esqueça Te frega uma coisa, 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 não se esqueça Saio no brega bregoso, que engaia do carai Mas aqui em Recife é normal e geral faz Troca, troca de casal, geral pega um do outro E nessa cidade todo mundo é tu E nessa cidade todo mundo é tu Não quer x, é só não namorar Só parei de trair depois de terminar Me relacionar, isso não vai constar Namorar não dá, não dá Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Tifre é uma coisa que coloca na cabeça Tifre é